Gostaria de retirar a emenda de minha autoria. Deixa eu pegar aqui o número dela. Gostaria de retirar a emenda de minha autoria. Ok. É emenda 5, presidente. 5. 5, emenda 5. Parecida CCJ de Vossa Excelência? Parecida CCJ. Se o parecer foi de minha... Só que eu não faço mais parte da CCJ. O parecer da CCJ, senhor presidente, já não acolheu a emenda 5. Retirando, obviamente, ele não está rejeitando a emenda, mas o parecer já está concluído pelo deputado Márcio Pacheco, porque ele já publicou, por isso que eu não sei. É porque tem uma... Há uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça. A emenda da Comissão de Justiça foi para valer para o período da pandemia. Ela foi reemendada para ficar de forma mais clara, que também situa a lei da calamidade pública. Mas eu tenho certeza que essa emenda foi só para valer no período da pandemia. dependendo de parecer das Comissões de Constituição e Justiça de Saúde...